E se eu me importasse? Escrito por Tatiane Biasi e narrado por Ana Corbi, Davi Tayu e Fernando Prata. Nota da autora Não era minha intenção escrever esse livro. Eu nunca quis, na verdade. Assim como vocês, não gostava da Paula. Mas ela veio até mim e pediu que eu contasse sua história, e eu me apaixonei por ela, mesmo com todas suas imperfeições. Para mim, personagens são como nós, cheios de imprecisão. E ainda assim, eles merecem uma chance de um novo olhar. Talvez, ao final desse livro, ela não te conquiste. Na verdade, não é a intenção dela. Nunca foi. Eu só te peço a chance de me deixar tentar mostrar quem ela realmente é. Por completo. Não só uma única parte. 1. Paula Braga Sim, sempre fui uma filha da puta com as pessoas que detinham meu total desinteresse ou ódio. Foi como meus pais me ensinaram a ser, como aprendi desde sempre. Não sou uma mocinha, uma mulher meiga e repleta de qualidades. Eu sou real, crua, fodida e um poço de defeitos. Nunca me importei com o que as outras pessoas pensassem de mim, na verdade. Exceto que, apesar de tudo, sempre me mantive leal aos meus e certamente isso é minha maior qualidade. Ou não. Desde que Marco, meu melhor amigo e, ocasionalmente, minha foda fixa, decidiu que faria amizade com a garota que odiamos nossa vida inteira, um inferno se instaurou na nossa relação. Era insuportável ter que conviver com Maria Eduarda Maza, mas fazia isso com maestria, apesar das divergências de opinião. Não era minha culpa. Eu não a suportava por uma vida inteira. O que Marco esperava? Que fôssemos trançar os cabelos uma da outra e dividir uma panela de brigadeiro enquanto víamos filmes? Não mesmo. Aquelas três malditas famílias eram responsáveis pela ruína da minha, e eu simplesmente não era capaz de apagar o passado com a mesma facilidade que meus amigos. Por muitos anos sofri uma pressão absurda do meu pai, que queria desesperadamente me casar com Marco, e confesso que durante minha adolescência essa também passou a ser minha vontade. O único problema é que, com o tempo, percebi que nós éramos parecidos demais, amigos demais. Além disso, havia uma grande dificuldade de me envolver verdadeiramente, e confesso que mergulhei em namoros atrás de namoros em uma tentativa infrutífera de preencher um vazio que continuava ocupando as lacunas dentro de mim. Sim, eu queria namorar, casar e me odiava por isso. Passei parte da minha vida achando que o casamento dos meus pais era imaculado, e construí uma utopia de que, eventualmente, acharia alguém perfeito para mim. Isso era meu ponto fraco. Vivia imersa em uma realidade que não existia, aceitando situações que não deveria. Fui traída inúmeras vezes, vista como basicamente um objeto por muitos caras, e por algum tempo cheguei a me culpar por isso. É o que as mulheres fazem, não é? A gente se culpa por um arrombado não conseguir manter a porra do pau dentro das calças. Criamos diversos motivos, desculpas em uma tentativa idiota de mascarar a verdade. Macho não presta. Só que agora eu estava dando um tempo de qualquer coisa séria. Não me envolveria com ninguém, mesmo que aquela vozinha insuportável dentro de mim gritasse com toda a força. Sempre prezei pela honestidade acima de tudo, e talvez por isso meu acordo com Marco tivesse durado tanto tempo. Éramos amigos antes de qualquer coisa. Transar era uma consequência divertida, algo que fazíamos para liberar toda a necessidade sexual. Corpos existindo em um mesmo espaço, em um intuito de obter prazer. Óbvio que tínhamos carinho um pelo outro, que existia muita intimidade, mas era fácil separar as coisas entre nós. Entendi quando ele decidiu que não daria chance para se envolver com mais ninguém depois de Lorena. No passado, Marco ficou quebrado. No momento em que viu parte do seu pequeno mundo desabando, um que ele demorou para construir depois do escândalo da cidade. E aí Obrigado.